Mister, fiquei cá fora, não me deixaram ver o treino, você tinha aí uma tática qualquer. Dê-me só aqui uma palavrinha, conte-me lá, já está nervoso com o jogo em Curitiba, ainda não? Não, eu nunca estou nervoso, conto-me muito menos agora, já tenho experiência suficiente para não. Para ter um pouco de ansiedade, mas nervoso não, isto já faz parte do meu dia a dia, não sei viver sem essa ansiedade e sem essa pressão. Estou num clube, tens a oportunidade de constatar que dificilmente no mundo é igual. É impressionante, as pessoas estão muito entusiasmadas com a sua presença aqui no Flamengo. Você sente já isso? Não, isso não senti ainda, também trabalho, vou para casa, não vejo redes sociais, não acompanho. O Brasil, as redes sociais é uma força muito grande de comunicação. Então, aquilo que eu tenho que fazer é jogar e ganhar, porque se tu não ganhas, deixa de haver entusiasmo. Você aqui já mudou muita coisa, eles já me falaram de muitas das coisas que você mudou. Já pediu para pôr vinil com imagens de conquistas do Flamengo? Já pediu para vedar ali os campos de treino com aquelas imagens que você gosta para a sua privacidade no trabalho? Sente que está a criar aqui uma casa à sua imagem. É, nós não passamos, deixamos um legado. Não é só aqui, ainda foi na Arábia Saudita, foi no Sporting, não tanto no Benfica. Benfica já tinha muito mais. E, portanto, isso faz parte do nosso trabalho, da nossa forma de acharmos qual é a melhor estrutura e a melhor qualidade que podemos proporcionar aos jogadores para poderem trabalhar tranquilamente e com condições que aqui não falta nada. Portanto, vai ficar à imagem do Jesus, sem dúvida alguma. Não, eu quero que o faça em todo lado. Quando sair, quer deixar um legado. E é isso que vai acontecer aqui também. Uma última perguntinha para você ir a descansar, teremos tempo ao longo destes dias para falar. Hoje, no Jornal da Bola e na Bola TV, se uma entrevista que eu fiz ao Josualdo Ferreira, que foi treinador, foi campeão em três continentes, nunca foi na América porque nunca treinou e eu brincava com o facto de você ter vindo agora para aqui. E ele dizia que você tinha vindo para o pior campeonato do mundo porque é o mais difícil. Sente isso também? O Manel, o Manel, o Josualdo, sabe perfeitamente, é um conhecedor muito profundo do futebol. E eu tenho a mesma opinião que ele. Este é o campeonato mais difícil do mundo. Não é a Inglaterra, não é a Itália, não é a Espanha. Este é o campeonato mais difícil do mundo, onde as equipas são mais equilibradas, onde todas as equipas têm grandes jogadores. Desde 20 equipas, 14 já foram campeões. E o Manel sabe o que é que está a dizer e eu também tenho... Quando vim para cá também sabia que era assim. Mas isto é um risco e vamos tentar trabalhar da mesma maneira e tentar levar o Flamengo para as conquistas que este grande clube tem que ter. É grande, mas também tem que ter grandes conquistas. As grandes conquistas são os títulos. As grandes conquistas são os títulos.